Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia do Troca de Experiência de Estágio. Hoje vamos contar com a ilustre palestra da nossa professora Deysimara Rodualdo, onde a palestra tem o título do Ensino Híbrido. A professora Deysimara é doutoranda em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de Alagoas, na linha de pesquisa de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação. Ela também é professora na Universidade Estadual do Piauí, no campus Heróis de Papo, em Campo Maior. Ela é mestra em Educação na linha de pesquisa de Tecnologia de Informação e Comunicação na Educação, atuando atualmente como aluna de Domínio Conexo na Universidade Federal, na Universidade Estadual de Campinas, cursando Linguagens, Tecnologias e Educação. Ela possui especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas pela Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela também possui especialização em Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura e também tem especialização em Neuroaprendizagem. Ela é licenciada em Letras Portugueses pela Universidade Federal do Ceará e ela atua nas seguintes áreas. Multiletramentos, formação de professoras presencial e à distância, integradas às tecnologias digitais da informação e comunicação e avaliação da aprendizagem mediada com as tecnologias digitais de informação e comunicação. Eu passo a palavra agora para a professora Deise Soares e desejo a todos uma excelente palestra. Obrigada. Obrigada a todos também que estão presentes. Também agradeço o convite. Fico honrada e também pelo trabalho que vocês têm feito durante essa semana. E aí eu queria compartilhar um pouquinho, conforme o título da nossa conversa de hoje, falar um pouquinho sobre a aprendizagem híbrida. Há um tempo eu estudo sobre tecnologias, né? Como muito foi bem falado aí no meu currículo Lattes. E desde 2016, na UFC ainda, na licenciatura, e uma das questões que eu sempre coloco para os meus alunos é que as bolsas, seja de residência, né? Do PIBID, PIBIC, né? São oportunidades para a gente crescer nessa questão da pesquisa e também no nosso campo profissional e acadêmico. Então, foi uma abertura para mim aprender um pouquinho mais e iniciar meus estudos e pesquisas sobre tecnologias integradas na educação, integradas no ensino, na aprendizagem. Então, por isso, se tornou o meu objeto de estudo, né? Mestrado, doutorado. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Sobre a aprendizagem híbrida, que também está bem relacionada com essas diferentes tecnologias digitais que nós temos, né? Os diferentes recursos digitais que nós temos disponível atualmente, né? No século XXI. Então, pode compartilhar, por gentileza, a minha apresentação. Então, a gente vai ter um pouquinho, né? Uma discussão, uma reflexão um pouco metodológica sobre o que é a aprendizagem híbrida, que está muito relacionada ao ensino híbrido. E eu vou ser breve, meus alunos sabem que eu converso muito. Então, como eu tenho uma hora, então, vou ser breve o mais objetiva possível. Essas reflexões metodológicas, a gente vai ver um pouquinho dessa questão da teoria, um pouco da definição de aprendizagem híbrida, discutindo um pouco também sobre o papel do professor e esses desafios que existem hoje, não é? Em tempos de ABNCC, em tempos em que o novo ensino médio, ele está atrelado à ABNCC, né? Se reconfigurando, digamos assim, tem sido um desafio para os professores também no ensino médio, trabalhar com as trilhas, itinerários formativos, trabalhar com tantas questões que são novas para eles, uma vez que já estão bem acostumados e, de certa forma, acomodados no ensino tradicional. Então, tudo que gera mudança, né? Pode gerar um medo e, ao mesmo tempo, uma resistência, né? Que é isso que percebe-se nos meus estudos e pesquisas, não só meus, mas do meu grupo de pesquisa que eu estava inserida na UFC e no grupo de pesquisa que eu estou inserida hoje, atualmente, no doutorado pela UFAL. Nós temos visto essas questões de resistência dos professores. não é só a falta de conhecimento, mas que o novo, né? Tudo que é novo nos traz um certo receio, né? E usar da tecnologia, utilizar de diferentes estratégias, né? E abordagens metodológicas pode se tornar para o professor um desafio a ponto dele resistir, né? A adotar essas diferentes estratégias e abordagens metodológicas. Então, o novo ensino médio que está muito atrelado à BNCC e a BNCC tem, né? Dentro das suas competências gerais, a número 5, que trata da cultura digital. Também a competência 2, trata a questão do conhecimento científico, a investigação científica relacionada também com tecnologia, né? Mas nós temos mais especificamente a cultura digital na BNCC e que ela já reconhece a atualidade, né? Essa cultura que nós vivenciamos hoje e que o aluno está inserido. E um autor que eu gosto muito dele, que ele trata sobre formação de professor, que é o Ibernon, ele vai falar que nós temos, né? Um modelo escolar do século XIX, um professorado, né? Do século XX e alunos do século XXI. Então, ainda tem uma ambivalência nesse sentido por conta de que a atualidade, ela requer outras práticas, né? E o professor também não está formado, não foi formado para isso, que é uma das discussões, né? Que eu mais também trato, que é a formação dos professores, que a gente vai pontuar um pouquinho mais na frente, tá? Então, o que é a aprendizagem híbrida? É claro que vem do inglês, que é... E híbrido também, né? Do campo da biologia, é quando você pega uma espécie com outra e faz essa junção. E o híbrido também está na linguística, que é a minha área, que são palavras que são compostas por diferentes raízes relacionadas a um significado próprio. Então, a aprendizagem híbrida vem desse blended learning, que é um ensino, né? Que utiliza-se do método do ensino presencial e ensino à distância, ou nós podemos colocar como ensino online, tá? Usando a tecnologia como essa ferramenta principal de integração, tá? Entre professor e entre alunos, tá? Então, o termo mais conhecido que nós temos hoje, que com a pandemia se tornou algo, e até mesmo, assim, um pouco clichê, as pessoas relacionar o ensino remoto, o emergencial que nós vivenciamos com o ensino híbrido, e não é um ensino híbrido, tá? Porque o ensino híbrido já existia, já na prática, né? Também tem o Mohan e a Lilian Bassic, que são dois pesquisadores, professores que também já tratavam sobre metodologias ativas, inclusive tem um livro com o próprio nome, metodologias ativas, e ensino híbrido também. Então, já havia, há muito tempo, existido o ensino híbrido na prática, tá? Só que com a pandemia, se tornou um conceito muito falado, mas, ao mesmo tempo, um pouco confuso, tá? Porque estava muito relacionado, as pessoas estavam relacionando muito, que estavam vivenciando o ensino híbrido quando não. Era um ensino remoto, emergencial, tá? Não foi uma educação à distância, e alguns pesquisadores não gostam de utilizar o termo remoto, né? Mas online, tivemos nesse momento de reclusão por conta da pandemia, e as tecnologias foram esse meio, esses recursos, que auxiliaram tanto o professor quanto o aluno, né? Dentro de tantas e tantas dificuldades que foram enfrentadas, obviamente. Professores tiveram que comprar equipamentos, computadores, ou celular que suportasse mais, alguns alunos não tinham recursos mesmo, e a crítica do Enem e tudo mais, por conta de que, nesse período, tiveram muita dificuldade, tanto alunos quanto professores, e essas dificuldades se tornaram muito evidentes em relação também à necessidade de o professor estar formado e de saber utilizar, não só o uso pelo uso, mas de utilizar de forma metodológica, dentro de uma abordagem, uma concepção pedagógica, em sala de aula. Então, o ensino híbrido não foi um ensino remoto, emergencial, que vivemos na pandemia, tá? Porque o ensino híbrido já é uma junção desse presencial, a sala de aula presencial, e também com essas possibilidades de utilizar parte online, parte das tecnologias, e parte dos modelos, né, que nós temos dentro do ensino híbrido, alguns modelos, né, como sala de aula invertida, como o modelo rotação por estação, rotação individual, laboratório rotacional, e temos alguns outros modelos que a maior parte ocorre de forma online, como alacarte, virtual enriquecido, entre outros, tá? Então, o ensino híbrido tem essa junção desses, dessas diferentes, né, abordagens e modelos, como essa possibilidade de uso em sala de aula, tá bom? Então, o ensino híbrido se tornou evidência e muito falado, então, não tinha como a gente acessar o Instagram, acessar o mecanismo de pesquisa como o Google, e não ter nada relacionado a ensino híbrido ou metodologias ativas. Então, quando eu abri o Instagram, via muitas, muitas palestras sobre cursos, então, foi um boom, digamos assim, desses termos, né, que já existiam antes, né, mas que se tornou evidência depois da pandemia e muito tem se falado, né? Então, ensino híbrido é essa junção e aprendizagem híbrido está relacionada às diferentes formas, né, que eu aprendo, que é possível aprender, tá? Então, a aprendizagem híbrida, ela está enraizada em uma ideia de que não existe uma forma única de aprender. Não existe uma forma única. E não necessariamente com o uso de tecnologias digitais, né? Então, mas de tecnologias como uma forma geral, né? O termo tecnologia em uma definição simples, né? É todo artefato, ferramenta que nos auxilia, né? Então, o lápis é uma tecnologia, é uma cadeira, é uma tecnologia, né? Mas nós temos as digitais. Então, nós temos diferentes formas de aprender, né? O aluno é um ser diverso, por isso que o trabalho do professor, ele é complexo no sentido de que nós temos, né, dentro da nossa sala de aula, alunos com diferentes culturas, diferentes experiências, né? Diferentes crenças. Então, não há uma forma única de aprendizagem, né? Eu aprendo ao mesmo tempo, eu gosto de aprender ouvindo música e escrevendo. Então, a gente fica como é possível aprender ouvindo música. Ah, eu gosto de ouvir música enquanto eu estou aprendendo, estou escrevendo. E as pessoas questionam como assim, você não se distrai? São questionamentos, mas é a forma como o outro gosta de aprender, gosta de trabalhar. Da mesma forma que alguém aprende mais lendo, mas ou o outro aprende mais escrevendo, copiando, né? Ou fazendo um mapa conceitual. Então, são diferentes as formas que nós também podemos aprender e juntá-las ao mesmo tempo que eu ouço uma videoaula, né? Eu assisto uma videoaula, eu copio, eu faço um mapa, eu estou com um livro do meu lado. Então, são diferentes formas que a gente tem de aprendizagem. E a tecnologia também vem com recursos, né? Ferramentas e recursos que possibilitam essa aprendizagem. Então, quando eu estava em sala de aula, eu fiz um... Estava falando sobre a tecnologia, um pouco dessa evolução histórica, né? Na educação básica. E uma aluna, ela me questionou, como era o que as pessoas pesquisavam antes do Google? Então, foi bem interessante esse questionamento, né? Porque essa geração está muito, assim, voltada ao Google. Eu senti uma dor de cabeça, alguns sintomas, vou olhar no Google. O Google diz que é COVID. Então, você acha que já tem a COVID. Então, tem esses questionamentos em relação à utilização do Google de uma forma mais crítica, reflexiva e consciente. Então, quando ela questionou isso, então, me veio à tona aquilo que o meu orientador do mestrado tinha falado, de como era dificultoso, principalmente para... Para o acadêmico, né? Para quem está na universidade, seja ainda na graduação, mas na pós-graduação, entrar em contato com a pesquisa do outro. Então, a forma como era feita era ou por ligação ou carta, né? De forma mais tradicional. Enviava carta, né? Para aquele pesquisador, para aquele professor de uma outra universidade. E ficava esperando receber a cópia daquele trabalho para poder ler e colocar nas referências bibliográficas. Ou ter que ir, né? Se deslocar para uma determinada biblioteca que teria aqueles livros, né? Aquele referencial teórico todo para a sua pesquisa, né? Seja para o seu TCC, seja para a dissertação, ou seja para a sua tese. Então, quando ele falou sobre isso, uma realidade que eu não vivenciei e essa geração está distante de vivenciar, uma vez que nós temos essa possibilidade de pesquisa mais rápida e fácil com a tecnologia, né? Digital. No entanto, ainda há muita discussão e a BNCC mesmo trata essa questão da crítica, da reflexão sobre aquilo que a gente busca, né? Na rede, na internet. Então, há essa também crítica em relação às fake news, né? Também são muito bem faladas no sentido dessa crítica e de que os alunos precisam ter esse senso crítico em relação àquilo que eles estão buscando, né? Então, além disso, né? De que a aprendizagem híbrida tem essa concepção de que não existe uma forma única de aprendizagem, mas também é um processo contínuo, né? A aprendizagem, ela continua, ela perdura, né? A nossa vida. Então, eu lembro que quando eu fui entrar, quando eu entrei no mestrado, eu já tinha feito uma graduação, já tinha terminado a licenciatura na Universidade Federal do Ceará e quando eu fui estudar, né? Em Maceió, fazer o mestrado, o meu pai questionou, né? Óbvio, agricultor, analfabeto, para ele terminar os estudos, era terminar o ensino médio e faculdade não era para muitos, né? Mas hoje há uma facilidade maior, né? Em relação à nossa inserção na universidade, né? E meu pai questionou, você ainda, você está estudando? Ah, eu estou estudando, pai. Mas você não terminou os estudos ainda? Ele ficou se questionando para ele, não existia essa ideia. Como assim, você ainda está estudando? Você ainda não acabou? Não. A gente está sempre aprendendo, né? Ele não entendia o que era mestrado na época, mas eu disse que a gente precisa aprender e estudar sempre, porque, de fato, não só nesse âmbito da pesquisa acadêmica, científica, mas nós, professores, somos, né? A nossa profissão, ela se atualiza também como as demais, né? Então, meus alunos aí conhecem que eu faço essa crítica em relação a ver o professor como esse ser que faz tudo por amor, que é um dom, não é um dom, né? Não é um sacerdócio. Não vamos colocar esses termos, relacionar esses termos com a prática de professor, né? Assim como as tecnologias, né? Digitais, e a tecnologia como um todo, ela impactou todos os setores da sociedade. A engenharia civil modificou-se, a forma de fazer as cirurgias, né? Na medicina, modificou, evoluiu. Então, uma cirurgia que antes levava-se mais tempo, que você tinha que fazer um procedimento cirúrgico, aquele corte, ficar aquela cicatriz, hoje é muito mais amenizado, através da cirurgia por vidlaparoscopia, por exemplo, que é menos invasiva, que a recuperação é mais rápida e tudo mais. Então, nesse sentido, é que também os professores, a escola, ela tem que se atualizar no sentido de que o mundo está mudando, né? O mundo está mudando e parece que, como o professor Ibernon falou no seu livro sobre formação de professores, a escola ainda está no século XIX. O modelo escolar ainda está muito do século XIX, né? Então, nós somos profissionais e nós sempre estamos nos atualizando no sentido de que sempre estamos buscando algo novo, metodologias novas, estratégias novas, porque o contexto do meu aluno também mudou. e desde os PCN já não trata que nós temos que contextualizar o ensino, porque contextualizando os meus conteúdos específicos da minha área com a realidade do aluno, com o contexto do aluno, é mais fácil de aprender. Relacionando com as vivências dele, mais fácil de aprender. Então, se nós estamos vivenciando nessa cultura digital, então, enquanto professora, eu também preciso continuar aprendendo, eu preciso continuar me atualizando, né? E eu sempre gosto de usar esse exemplo de um colega meu que é arquiteto, que se formou ainda no papel, fazendo todas as plantas, projetos no papel, na folha, com aquelas dificuldades que eu particularmente não consigo fazer uma linha reta, então, eu não conseguiria, mas tem um programa, depois de ver o AutoCAD, depois de ver mais programas e hoje nós temos, né, a realidade virtual, nós temos projetos em 3D e o mais impressionante foi um projeto que ele fez e compartilhou nas redes sociais de uma casa em que ele colocava óculos de realidade virtual e passeava pelo próprio projeto, pela própria casa, então, o cliente já tem uma noção de como serão os espaços e tudo mais da sua casa através da realidade virtual, então, são possibilidades, mudou, então, para ele se atualizar, para ele poder vender, né, os projetos dele, para ele ainda poder estar dentro da sua profissão, ele teve que se atualizar às novas possibilidades, ele teve que se atualizar às novas formas, né, de fazer, às novas formas de fazer os projetos, às novas possibilidades, né, que as tecnologias digitais trouxeram na área na profissão dele, né, então, ele teve que se atualizar, ele teve que estudar, fazer cursos e mais cursos, nós também, nós temos a nossa formação continuada de sempre estar pesquisando, mas uma crítica que eu sempre faço é que essas tecnologias digitais têm que estar presentes desde a formação inicial, não só na formação continuada dos professores, que é o que a Bernadette Gatch, ela fez essa pesquisa, né, em 2009, possivelmente atualizam, vão, irão atualizar essa pesquisa, eu acredito, né, que foi pela Fundação Carlos Chagas, e ela trata sobre isso quando ela analisou os cursos de licenciatura de grandes universidades, tanto universidade pública quanto faculdades particulares, né, privadas, e ela constatou isso, que as tecnologias não estavam praticamente nada presente nas ementas, no currículo das licenciaturas, e às vezes quando há, é uma disciplina, né, às vezes é uma eletiva, como no meu caso na minha licenciatura, era uma disciplina eletiva sobre informática educativa, e eu não tive, né, essa formação inicial voltada às tecnologias, a esse público, a essa realidade da escola hoje, tá, então, é, a Bernadette evidenciou isso em 2009, tá, e muitas vezes algumas disciplinas, né, alguns componentes curriculares já trazem as tecnologias, como na UESP tem educação, né, e as chiques, né, nos cursos, como disciplinas obrigatórias mesmo, isso também já é um avanço, porque antes não existia nada, né, e quando existia, como foi na minha formação, na minha licenciatura, era algo que eu escolheria fazer ou não, tá, então, na formação continuada que o professor vai ainda pesquisar, o professor vai se capacitar em relação, vai se formar em relação a determinados, determinadas temáticas, como, por exemplo, tecnologias, que no meu caso foi por conta da pesquisa, da bolsa que eu tinha na universidade, e isso me levou para o mestrado e doutorado, né, mas se não, talvez eu realmente hoje tivesse muito mais desafios que eu tenho em relação ao uso das tecnologias em sala de aula, né, e a manusear essas tecnologias, tá, então, vamos seguindo, além, né, da aprendizagem híbrida não ser uma forma única de aprender e que é um processo contínuo, também esse processo pode ser potencializado pelo uso de tecnologias digitais para personalizar o ensino, tá, potencializado, ou seja, se não for para ajudar, né, como eu dou nas formações de professores, né, nas formações de professores do estado do Ceará, eu sempre gosto de falar que se a tecnologia não for para ajudar, não estiver ajudando, então, está sendo utilizada aí de uma forma inadequada, tem algum problema, porque a tecnologia é para facilitar, utilizar a tecnologia em sala de aula se for uma dificuldade no sentido de que eu não consigo, não está dando certo, não está me auxiliando, me ajudando, então, não está fazendo esse papel, obviamente que quando eu vou, né, mudar a minha prática em sala de aula, utilizando uma nova metodologia, utilizando novos recursos, mais especificamente os digitais, envolve o planejamento, envolve toda uma organização, uma preparação, né, então, obviamente que eu preciso planejar, eu preciso me organizar, preparar toda a sala para aquela determinada prática, assim como se eu fosse utilizar jornal, cartolina, pincel, tinta, em sala de aula, também preciso planejar, eu preciso organizar, eu preciso cronometrar o tempo, eu preciso que, né, fazer essa gestão em sala de aula, certo? Passar aqui, então, tanto a aprendizagem, ensino híbrido, está relacionado que a aprendizagem, ela está centrada no aluno, que também Paulo Freire trata sobre isso em relação à educação bancária, né, que é essa metodologia, esse ensino tradicional que a gente conhece, né, a gente passou na nossa educação básica, muitas vezes na universidade também, que tudo está centrado no professor, não é? Tudo, todo o conhecimento, todas as respostas estão no professor, e a turma fica ali só recebendo, ouvindo, né, sem nenhum questionamento, antes não poderia, o aluno não poderia questionar, o aluno poderia dar uma opinião diferente, já essa perspectiva, né, da aprendizagem híbrida, do ensino híbrido, ou do uso mesmo das tecnologias digitais, né, não só da tecnologia digital, mas uma nova abordagem é a aprendizagem centrada no aluno, porque o aluno também tem as suas experiências, as suas crenças, o seu conhecimento, tá, e que o professor está como mediador desse processo, né, Paulo Freire já falava, o professor ele é o mediador, tá, o aluno é o protagonista, o professor ele vai facilitar todo esse projeto, porque o professor tem o conhecimento, tem a formação, tem as experiências, ele vai mostrar ao aluno o caminho que ele deve andar, o aluno tem que buscar, tem que ter essa autonomia, então, tanto a BNCC também traz isso, né, autonomia, o protagonismo do aluno, por quê? Porque a gente aprende fazendo, já dizia Simon Papert, que é um dos fundadores, digamos assim, do construcionismo, onde ele fala que a criança aprende fazendo, nós aprendemos fazendo, tá, não só ouvindo, não só recebendo aquela informação, mas quando a gente vai para a prática, não é, é como dirigir, eu não aprendo dirigindo apenas, né, de um livro, não aprendo dirigir somente quando o meu instrutor diz o que, o que é a mar, como é que passa a marcha, né, onde é o acelerador, onde é o freio, e aí eu já sei dirigir, não, é a prática, é a prática, eu aprendo fazendo, eu aprendo praticando, tá bom? Então, essa perspectiva, essa diferente abordagem que nós temos, né, tanto no ensino, seja utilizando tecnologia ou não, mas essa é uma nova abordagem no sentido de que o aluno, ele é o centro desse processo, ele é o centro, o professor, ele é o mediador de todo esse processo, seja utilizando tecnologia ou não, porque quando a gente fala muito sobre metodologias ativas, a gente sempre está relacionando as tecnologias digitais, não, metodologias ativas é de fato quando no processo de ensino e aprendizagem um aluno é esse ser ativo que faz, que busca, que eu posso ter uma aula, né, utilizando cartolina, papel, pincel, canetas, uma aula em que o aluno seja ativo construindo alguma coisa ali, sem precisar necessariamente das tecnologias digitais, porque o uso da tecnologia digital, ela não vai mudar, não vai ser inovador, tá, se a minha prática, minha abordagem pedagógica, ela, ela ainda é centrada em mim enquanto professora, então, será só o uso pelo uso da tecnologia, será um slide que será a mesma coisa de uma aula expositiva, então, o que trata, né, quando a gente discute sobre formação de professor para o uso das tecnologias ou integrar das tecnologias digitais, são as abordagens, a concepção, ou seja, o pensamento, a forma como o professor vê a sala de aula, se eu vejo a sala de aula, que a sala, a sala de aula depende somente de mim, que todas as informações estão comigo enquanto professora, que tudo está centrado em mim, que eu sou a protagonista, então, será um ensino tradicional, mas se eu vejo a sala de aula em que meu aluno, ele pode fazer alguma coisa, que ele tenha suas experiências, também tem conhecimento, ele também tem os seus questionamentos e que ele pode fazer alguma coisa, pode produzir, pode buscar conhecimento, então, eu tenho essa concepção, né, de ensino-aprendizagem voltado ao aluno, onde ele é o centro, onde ele é o protagonista, e eu dou autonomia e eu vou só mediar esse processo, facilitar esse processo, certo? Mas, para utilizar, de fato, ter uma prática de ensino híbrido, aprendizagem híbrida em sala de aula, ou para utilizar tecnologias digitais ou metodologias ativas, claro que eu preciso, primeiramente, da técnica, que é o domínio de competências digitais, habilidade de uso da STDICS, como é que eu posso utilizar, eu, professora, tecnologias em sala de aula, se eu não sei, manusear as tecnologias, né, que é o que a gente chama de letramento digital também, ou alfabetização digital, que é saber manusear essas tecnologias, saber utilizar, né, Eu lembro que na minha primeira graduação, a professora minha estava no doutorado e eu dizia, tem mestrado, é formada, tem mestrado, está no doutorado, mas não sabe ligar um projetor. Então, a gente fazia brincadeira com isso, porque não tem como eu, né, utilizar as tecnologias em sala, quando nem mesmo eu sei utilizar, eu preciso saber utilizar, eu preciso saber utilizar aquele aplicativo, aquele software, né, para que eu possa mostrar e explicar ao aluno, enfim, e para que aquela aula ocorra, né, então, o segundo momento é a aplicação, que tem que estar de acordo com o contexto, né, apropriado das ferramentas e recursos digitais. Eu não posso pensar numa prática em sala de aula se aquela sala não tem nenhum recurso, não tem estrutura, que é um dos pontos que mais são tratados e criticados em relação ao uso de tecnologia em sala de aula, que é, ah, não tem estrutura e não tem internet, tem falta de equipamento e tudo mais, que é realmente um problema, né, da maioria das escolas, a falta de conexão, a falta de equipamento, de estrutura, né, mas tivemos muitas experiências, tanto na formação de professores, algumas experiências compartilhadas, quanto experiências minhas enquanto professora da educação básica, de que nos lugares mais assim, que menos tem estrutura, nas escolas onde menos tem estrutura e conexão, a gente pode fazer uma boa prática utilizando tecnologia, não precisa ser algo extraordinário, tá, precisa ser significativo e precisa estar relacionado aos conteúdos, aos objetos de aprendizagem, de conhecimento proposto para o aluno, tá, então, pode ser uma escola em que tenha lousas digital, projetores à vontade, conexão perfeita, mas, se a abordagem e a concepção pedagógica do professor for tradicional, vai ser uso da tecnologia pela tecnologia, não vai ser inovador, mas se eu, com o pouco que eu tenho, um resquíciozinho de internet, só os celulares que muitas vezes os alunos, né, comumente têm acesso a um dispositivo móvel, ou até mesmo um trabalho em grupo com poucos, poucos computadores disponíveis em sala, no laboratório de informática, ou só alguns que têm um dispositivo móvel compartilha entre si em grupo, mas eu posso fazer uma prática inovadora em sala de aula, porque isso depende muito da forma como o professor, ele vai planejar a sua aula, tá? Uma vez que eu aplico em sala de aula, eu preciso de refletir sobre esse processo, se teve impacto ou não, que eu sempre trato isso nas minhas aulas e nas formações, de que aplicar a tecnologia pela primeira vez, ah, foi um pouquinho, não deu muito certo com essa turma, mas pode ser que aquela prática dê certo para a outra turma, então esse momento de reflexão que o professor só faz, como qualquer outra prática envolvendo tecnologia ou não, com tal turma, turma X, deu certo essa prática, com a turma Y não foi bem receptivo, então eu, enquanto professora, vou refletir sobre esse processo, no que não foi, não teve impacto naquela turma, ou por que não teve impacto, e tentar outras estratégias, como a gente também faz sem uso da tecnologia, trabalho de profissão é um trabalho reflexivo em relação à sua prática, porque enquanto eu vou aplicar qualquer prática em sala de aula, envolvendo tecnologia ou não, vou refletir se deu certo, se foi bem receptível aquela dinâmica em sala de aula, naquela turma, pode ser que em outra turma dê o certo, mas na outra não, e o professor vai refletir sobre tudo isso, tá? e é claro que uma vez que você aplica tecnologia em sala de aula, não pode também utilizar-se sempre, sempre do mesmo aplicativo que vai ficar enfadonho para o aluno, e aí vai ficar até diante, tá? Então, utilizar sempre o mesmo recurso, a mesma coisa, também fica muito monótono, tá? Então, a gente sempre vai buscando estratégias e possibilidades novas. E eu vou trazer aí um pouco de algumas experiências, né, de uso dessas tecnologias digitais na educação básica, né, algumas experiências compartilhadas, em algumas aulas minhas eu também gosto de compartilhar que um, né, uma dessas práticas foi o jornal digital e ao mesmo tempo impresso, né, que foi realizada com alguns alunos de primeiro ano, né, então, foi jogada uma temática e dentro dessa, para os alunos escolherem, eles terem autonomia para escolher sobre o que aqueles iam falar, e aí foram falar sobre os avanços tecnológicos da escola, e aí foram abordar, né, sobre esses avanços tecnológicos, fizeram esse jornalzinho, que foi bem interessante, porque traz algumas praças que a própria BNCC também traz, que ela traz o campo jornalístico midiático na área de linguagens, por exemplo. Então, foi interessante porque foi trabalhado softwares, né, tá aí algumas, algumas partes do jornal, né, que eles fizeram, eles trouxeram receita de bolo, trouxeram entrevista, então, foi trabalhado vários gêneros, né, para quem é da linguagens aí, vários gêneros diferentes, dentro de um gênero maior que foi o jornal. Então, foi receita de bolo, foi entrevista com o professor do lei, foram dicas de aplicativos, e priorizar também algumas habilidades dos alunos, né, estimulando eles nas atividades que eles gostam de fazer. Então, tinha uma aluna que gostava de fazer poesia, então, ela foi, ela escreveu, né, e ficou aí publicado no jornalzinho, a poesia dela relacionada à temática do jornal, que era os avanços tecnológicos. Então, foi bem interessante porque durante essa prática foram vários recursos digitais que foram utilizados como o drive, né, através do compartilhamento de arquivos, a colaboração, né, online também, através do Canva, né, que foi utilizado para fazer todo esse layout, todo o jornal, essa produção. Então, interessante porque eles tiveram, né, todas essas ações, eles mesmos que fizeram essa prática, né, além disso, edição, né, de vídeo e podcasts que eles fizeram, outra prática foi colocar algumas temáticas que eles escolheriam falar em equipe e aí eles editariam o vídeo, né, e o vídeo tinha que ter imagens, tinha que ter vídeo dentro desse vídeo, tinha que ter a voz deles gravada, tinha que ter legendas e tudo mais, né, como pré-requisito para aquela nota. Então, foi interessante que foi trabalhado planejamento, foi trabalhado pesquisa, porque eles foram pesquisar sobre a temática, no caso aí, em questão, no slide, foram sobre feminismo, mas teve um outro grupo que fez sobre cyberbullying, então, foi muito bem elaborado, só que não deu para compartilhar aqui por conta da plataforma, mas roteiro, protagonismo, autonomia e a própria autoria deles, né, enquanto isso, a BNCC também traz, enquanto eles estão criando, né, seja um conteúdo digital, eles são autores desse produto, né, que é um termo que a Roxane Rojo da Unicamp, ela trata, que é o autor, o leitor e autor, eu leio, escrevo, então, eu tenho essa autoria, então, eles criaram esse conteúdo digital e eles foram autores, né, nessa prática do jornal também, atrás ficou, né, a fotinha deles, né, e eles gostaram muito e até pediram alguns exemplares para eles, porque ficou as fotinhas, né, e o nome deles ali como criadores, produtores, né, e autores daquele, daquele jornal, daquele conteúdo. Uma outra prática foi o óculos de realidade virtual, né, VR, que também foi trabalhada a cultura make na escola, né, que a cultura make, essa cultura que faz, né, dentro de alguns princípios, né, da sustentabilidade, que é a questão de pegar materiais, produtos recicláveis, né, como papelão, e eles produzirem óculos. Foi interessante, né, a partir de um molde que eles foram fazer, recortar, para fazer o óculos, né, e a única coisa, o único produto, assim, diferente foram as lentes, né, que na época a gente comprou na Shopee mesmo, bem baratinho, enquanto no Brasil era em torno de 20, 30 reais o par, fora o frete na Shopee, salvo engano, foram 10 lentes que davam 5 pares por 13 reais de frete grátis, né, e chegou muito antes do tempo previsto. Então, foi trabalhada a cultura make e o óculos de realidade virtual, né, mas não só o óculos por fazer o óculos, né, mas o óculos direcionado às práticas. no caso aí, né, o óculos, quando você coloca o seu celular para ficar pronto para colocar dentro do óculos de realidade virtual, a telinha fica se dividindo com duas telas, né, e, por exemplo, nesse caso aí, o cenário é um museu, então, o óculos de realidade virtual, ele traz muita possibilidade em relação, por exemplo, ao aluno, a ir para determinados lugares, né, que eles não iriam tão cedo, talvez, né, então, algumas alunas falaram, eu quero ir para Paris, colocava no óculos, né, Paris, ia conhecer Paris, Maldivas, né, no caso aí, o professor, por exemplo, o óculos de realidade virtual pode ir para vários campos, como no caso aí, tanto para a literatura como para a arte, né, a disciplina de arte, onde eles passeiam por esse museu, então, o aluno, não sei se dá para vocês visualizarem bem, tem tipo uma setinha carregando aí, né, uma bolinha, que é justamente você, quando você se fixa em determinado local, você passeia, você anda, né, você vai andando pelo museu, se locomovendo, né, aí essa primeira imagem é de uma pintura, por exemplo, você foca na pintura, você olha, você vê a descrição, como se você estivesse lá dentro mesmo, tá, uma outra, essa imagem aí embaixo é o espaço, que o aluno disse, ah, eu quero ir para o espaço, né, e aí você, você olha para baixo, porque é 360 graus, né, então você olha para baixo, então você se vê na roupa de um astronauta, você olha para as mãos, você vê as suas mãos como astronautas, então isso foi uma prática, assim, que eles gostaram muito, eles ficaram fissurados, né, como eu falei, nós, são vários os campos, né, ou física, geografia, é, que são possíveis utilizar em várias disciplinas, menos o óculos de realidade virtual, como na biologia também, né, olhar uma célula, no caso aí, em 3D, né, e fazer um passeio por essas, por essa célula, né, e ver o que é o complexo de cores, as membranas, os ribossomos, então, tudo isso são possibilidades, por exemplo, para que o aluno visualize mais, essa questão das imagens, é muito interessante trabalhar as imagens com os alunos, porque eles querem visualizar, porque eles querem ver como é que ocorre todo o processo, então, existe muitos, muitas possibilidades, como no sentido da física também, né, tinha um colega meu que utilizava muito, eu acho que já mostrei, é, o PES Colorado, é que é muito conhecido, que faz essas simulações, tanto química, biologia e física, né, é, onde o aluno pode visualizar todo aquele processo, né, que ocorre, não ficar somente na teoria, e não ficar somente nas imagens estáticas, né, dos livros, e não ficar somente nas fórmulas, mas ver como é que esse processo, de fato, ocorre, para que ele associe o que ele está vendo com o conteúdo que ele está aprendendo em sala de aula, então, são possibilidades, e são produtos, digamos assim, recursos, que não estão muito além de nós, basta o professor querer, e que não precisa, às vezes, muitas vezes, de muita estrutura em sala de aula, né, meu irmão, ele é professor em matemática, e ele trabalhou muito na pandemia, sempre ficava me pedindo opiniões, e quando ele foi, ele passou num concurso, né, daqui da cidade, aqui no Ceará, ele foi para o município, né, municipal, então, ele estava em sexto, oitavo e nono ano, né, em turmas entre sexto, oitavo e nono ano, do Fundamental 2, e ele tinha todo o material que ele tinha elaborado na pandemia, slides, apresentações e tudo mais, e a escola não tinha estrutura, mas tinha uns tablets, né, que o governo disponibilizou, para os alunos, nesse tempo de pandemia, e essa política ainda está ocorrendo, né, esse ano mesmo, no Estado, o Ceará tem havido essa distribuição de chips, de 20 gigas, para os alunos, e tablets, né, e meu irmão, ele começou a usar todo o material, todo aquele planejamento que ele fez na pandemia, todo aquele trabalho, o material ele está utilizando em sala de aula, como? Pega o tablet, ele tem uma internet, claro, ilimitada, e ele compartilha a própria internet, ele começou com a internet ainda pouca, mas quando ele viu que essa prática ajudou ele, ele mudou de plano, né, para que ele utilizasse, ele sempre está utilizando os tablets, em sala de aula, sempre está utilizando e facilitando o trabalho dele, uma vez que ele está utilizando aquele material já pronto, ele não precisa elaborar material novo, ele precisa, obviamente, atualizar, né, mais, ou adequar o plano de aula dele, mas ele está utilizando essas tecnologias em uma escola que não tem estrutura nenhuma, não tem conexão, obviamente que é um ponto, ele tem internet para isso, né, mas quando eu estava na educação básica, eu fiz muito esforço para que? Eu comprei projetor, fiz muitas coisas, que é uma crítica que eu faço em relação às vezes ao professor, para fazer o seu trabalho, precisa comprar material, né, não é isso? Então, essa crítica é muito grande, mas como eu queria que o meu trabalho enquanto professora fosse mais facilitado, né, então eu comprei alguns equipamentos e recursos para utilizar em sala de aula, porque facilitava a minha, o meu trabalho enquanto professora, né, então eu fiz isso, é adequado? não, o adequado seria que todas as escolas tivessem, né, era adequado se todas as políticas públicas de fato fossem concretizadas para além do papel, mas na prática. Isso seria o ideal, não o professor ter que ter, né, que comprar um plano de internet para poder compartilhar, utilizar em sala de aula, ou ter que comprar equipamentos para isso, então, como eu não queria depender de projetor nenhum, de lugar nenhum, de escola, então, eu comprei o meu próprio. Como eu queria algo mais fácil, não andar com fios, eu comprei um que é, 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 é Bluetooth, né, que eu compartilho pelo próprio celular, ali em parelho e pronto, para facilitar a minha prática, mas o mais adequado seria que a escola tivesse recurso, tá? Uma outra possibilidade, né, que a tecnodocência, é, que o meu orientador no mestrado sempre questionava como é que utiliza o Instagram de forma educativa, de uma forma que esteja atrelada ao ensino e aprendizagem, ele disse que não tinha essa possibilidade, e aí uma, a minha professora, orientadora da licenciatura, ela tem feito isso, né, com os licenciandos, que essa possibilidade de tentar utilizar o Instagram de uma forma com conteúdos, né, educacionais, com conteúdos significativos para o aluno, e que seja uma prática também, né, em sala de aula. Então, coloca os alunos para fazer uma página no Instagram, preencher, colocar conteúdos ali, colocar materiais, e ao mesmo tempo que eles estão inserindo esses materiais, estão pesquisando, estão organizando, então, isso também é uma possibilidade que está aparecendo ainda com o uso do Instagram, né, utilizava-se muito o Facebook pelos grupos privados, né, então você fechava aquele grupo, ficava ali só entre a turma, e aí compartilhava material, compartilhava conhecimento e aprendizagem, né, mas o Instagram também tem vindo como, de certa forma, esse recurso também para ajudar, já que todos têm, digamos assim, o Instagram, e também é de fácil acesso. E aí eu vou finalizar a minha fala, né, falando desse grupo de pesquisa que eu estou inserido também ainda pela UFC, que foi o grupo, e eu sempre cito, né, para os meus alunos, que mudou a minha vida, que é a tecnodocência, tá, que a tecnodocência, essa integração entre docência e tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, foi através da professora Luciana de Lima, professor Robson, Carlos Loureiro, da UFC, que eu iniciei meus estudos sobre tecnologias, né, e ela faz esse trabalho nas licenciaturas, tá, para que os alunos, eles não simplesmente tenham uma disciplina de como utilizar um Word, né, que é a famosa informática básica ou informática educativa, que nós temos, nós tínhamos, né, não sei agora como está na grade, na matriz curricular da UFC, mas que no meu curso, por exemplo, de licenciatura, tinha só a informática educativa, e a tecnolocência, ela vem para que os futuros professores, né, que estão na sua formação inicial na licenciatura, eles possam integrar os conteúdos, os objetos de conhecimento e aprendizagem da sua área específica, utilizando-se das tecnologias, fazer essa integração, que é o termo próprio, é a integração, e ao mesmo tempo, trabalhar de forma interdisciplinar, trabalhando também conceitos como aprendizagem significativa de álgebra, e também trabalha o construcionismo de parpete. Então, está aí a dica, né, enquanto o site também, tem um site aí do lado da tecnodocência, onde tem a equipe, onde tem a extensão, a pesquisa que são feitas, as pesquisas que já foram feitas relacionadas, e também tem aí o Instagram da tecnodocência, com possibilidade, porque eles estão sempre compartilhando dicas de aplicativo, para diversas áreas, tá? Dicas de aplicativo, dicas de software, dicas de práticas relacionadas, né, utilizando-se da tecnologia, então, sempre eles estão publicando alguma coisa, geralmente são os bolsistas, né, que publicam, né, no Instagram, mas também tem aí essa possibilidade, vocês, para quem quiser, se aprofundar um pouquinho mais, né, nesses estudos, sobre como a gente pode integrar dentro da nossa prática, enquanto professor, as tecnologias digitais, né, e aí a tecnodocência também vai trabalhar sobre a formação inicial e continuada do professor. E eu finalizo a minha fala, né, ainda bem que tem aqui o cronômetrozinho, né, para a professora não se perder, finalizo a minha fala com essa dica, finalizo a minha fala, agradecendo o convite, agradecendo a participação de todos vocês nessa manhã, e fica aí algum questionamento, alguma dúvida, eu estou à disposição, né, para responder. É isso aí, pessoal, acabamos de ver a excelente palestra da professora Deise sobre aprendizagem híbrida, agora vamos abrir um tempinho de cinco a nove minutos para perguntas para a professora. O Raílson Miguel Pessoa da Silva fez uma pergunta, professora, queria ouvir sua opinião a respeito da inteligência virtual, será que ela não irá se tornar um problema futuramente num processo que ensina a aprendizagem? Pronto. Sobre a inteligência, por exemplo, artificial, né, que a gente muito mais trata, não sei se será um problema, tá, nós temos aí uns, digamos assim, umas possibilidades que está havendo ultimamente o boom do chapgete, uma coisa assim do tipo, que no meu inglês é péssimo, mas porque ele está sendo muito utilizado na criação de conteúdos e ao mesmo tempo na criação de histórias, né, eu até estava vendo uma notícia de um autor, entre aspas, né, ele escreveu, foi escrever um livro para a filha dele e escreveu de acordo com esse software de inteligência artificial, coloca temática e ele vai gerando a história e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo utilizou um outro, né, uma outra inteligência artificial para criar as imagens, então é um livro que foi questionado a autoria dele ou do software da inteligência artificial? e esse mesmo software, né, tem a Marta, 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 Marta Gabriel, tem até no Instagram dela, ela, há muito tempo ela falava sobre essas questões da tecnologia e inteligência artificial e ela compartilhou, né, que nos Estados Unidos um juiz tomou, assim, uma decisão por meio dessa inteligência artificial, que essa inteligência artificial, ele colocou alguns questionamentos e a inteligência gerou ali um roteiro de perguntas, né, a respeito daquele processo judicial que ele estava mediando, então será, aí fica a questão como essa inteligência artificial também influencia não só na nossa profissão, mas também, né, em relação a essas questões de autoria, então, para eu fazer meu trabalho, meu TCC, eu coloco lá nessa inteligência artificial e já está, já está tudo pronto, então como é que fica a autoria? É claro que nós temos a questão do plágio, a questão da autoria, que é muito falada, a questão da integridade ética de pesquisa, então, acredito que é muito mais a forma como o aluno é direcionado a utilizar, assim como o Google, ele é um produto, pode ser um problema, um simples Google pode ser um problema, não ensina e aprendizagem, por quê? Porque já está me dando todas as informações e pouco eu leio, eu mais copio e colo, isso vai depender da forma como o aluno, ele é direcionado a utilizar, certo? A inteligência, tudo tem as suas, digamos assim, as suas vantagens e suas desvantagens, é a forma como realmente, de fato, a gente é direcionado a utilizar e a gente precisa ter, antes de tudo, uma criticidade, né, sobre as nossas ações, de fato, eu estou aprendendo ou simplesmente copiei, colei? Assim como qualquer outro recurso que nós temos hoje, tá? Então, se se tornar um problema, pode se tornar um problema, dependendo da forma como o aluno utiliza, da forma como ele é direcionado a utilizar. Pode ser um auxílio, pode facilitar? Pode, dependendo como o aluno ele é direcionado. É isso aí. O Ariane Araújo dos Santos tem uma pergunta. Professora, bom dia. O uso de jogos eletrônicos online para o ensino pode, de alguma maneira, se encaixar na aprendizagem híbrida? Sim. A aprendizagem híbrida é usar tudo como o termo mesmo da biologia híbrida ou você pegar algo, né, uma planta de uma espécie ou um animal de uma espécie e junta com o outro, né, o híbrido é essa junção, tá? Diversas formas que a gente tem de aprender, né, e a tecnologia está aí para nos ajudar com diversas formas e possibilidades de aprender, tá bom? Isso aí. Próxima pergunta é da Ana Mayra Borges. Quais as barreiras negativas para os alunos no ensino híbrido e quais os pontos positivos? As barreiras, as dificuldades, elas são que comumente se tem muito discutido em relação à estrutura, né, e não só à estrutura, né, mas também no aluno, na sua postura. Se o aluno, ele vai ter essa autonomia para pesquisar, né, assim como eu falei que o professor, ele pode ter uma resistência com o novo, né, porque ele já está ali na sua aula tradicional, há muito tempo fazendo da mesma forma, né, quando o aluno, ele passa a ser protagonista, ele vai dizer o professor não vai dar aula ou não, não vai ter atividade ou não, mas ele está ali, o aluno está fazendo, o aluno está utilizando, o aluno está discutindo, está aprendendo, ele não percebe isso porque ele também está no ensino tradicional, na verdade, na aprendizagem tradicional, aprendendo de forma tradicional, que é o professor dando as respostas, o professor expondo, o professor falando o tempo todo, então, quando são eles que têm que falar, quando são eles que têm que fazer, quando são eles que têm que ter essa autonomia, eles também têm essa resistência ao novo, não resistência, mas não é comum para eles, então, isso também tem que ser trabalhado com o aluno, redirecioná-lo para essa nova metodologia, não é só chegar com o ensino livre e eles já estão felizes, alegres, saltitantes, sabendo tudo o que vão fazer, eles precisam também ter esse direcionamento, e muitas vezes esse direcionamento pode ser uma barreira no sentido de que o professor, por exemplo, numa sala de aula invertida, o professor pede ao aluno para conhecer mais sobre aquela temática para discutir em sala de aula, e se o aluno não pesquisar? E se o aluno não tiver autonomia? E aí, o professor vai ter que redirecionar, redirecionar, vai ter um manejo, um trabalho de gestão, e os pontos positivos são as possibilidades mesmo de trabalhar a autonomia e o protagonismo e o aluno como centro desse processo, como no próprio caso da sala de aula invertida, é ele que vai buscar, ele vai trazer informações, ele vai trazer conhecimento, ele vai trazer a opinião dele, e aí o professor vai complementando em sala, vai medindo uma discussão, a opinião de um com a opinião do outro, e aí juntar tudo e construir conhecimento. Isso são os pontos positivos, que é o aluno ter essa autonomia, que muitas vezes na universidade, até na universidade, ele não tem de pesquisar, pesquisar, né? Isso. Creio que a gente tem mais uma pergunta, deixa eu ver aqui, da Ana Carolina. Professora, qual a maior vantagem que a senhora vê diante do cenário do ensino híbrido com o uso das tecnologias virtuais? Acredito que essa possibilidade, assim, de, não inovação, a gente fala tanto de inovação como algo, assim, fantástico, ou extraordinário, mas a questão dessa possibilidade mesmo do aluno ser esse autônomo, né? De buscar, né? O conhecimento. Então, diante desse cenário que a gente está sobre também da cultura digital que a BNCC trata, onde os alunos estão sempre com os celulares, estão sempre ali conectados, ou nos jogos online, é redirecioná-los a utilizar não ensino e na aprendizagem. Porque tecnologias eles sabem utilizar, sabem utilizar um dispositivo móvel, mas eles ainda precisam se orientar, ser orientados, e o professor é mediador desse processo, a utilizar de uma forma em que ele procure, busque o conhecimento. Então, eu tive com uns alunos numa escola que eu visito, de vez em quando quando eu estou em formação e visito algumas escolas, e um aluno disse assim, olha, tia, e estavam brigando na coordenação com ele por conta de que ele estava usando fone de ouvido. Mas quando ele viu assim que a coordenadora estava usando uma plataforma de cursos online, a tia conhece isso? Disse o nome da plataforma. Aí ela, eu conheço, eu faço alguns cursos online, olha, eu conheci fulano que na pandemia ele começou, ele é jovem, ele só tem 20 anos, ele começou a criar conteúdo, a vender isso, tudo utilizando aí de forma online e ele é rico. Então, o aluno tem essa noção de que a tecnologia, a busca e a forma como ela é direcionada a utilizar, de certa forma, pode ajudar, né? No caso, ele pensou na riqueza, no dinheiro, obviamente, mas que eles têm essa curiosidade da tecnologia. Outros já falaram sobre programação, sobre robôs, eles têm essa curiosidade, eles têm conhecimento, eles só precisam ser redirecionados, né? Orientados para uso, né? Específico que é a aprendizagem, não só somente a aprendizagem, mas para que eles sejam cidadãos, seja, é para vender, para saber criar conteúdos, para se tornar um vendedor, né? Utilizando dos recursos digitais, das plataformas digitais, pois que seja, né? Ou é para ser um grande estudioso, pesquisador, saber utilizar nesse sentido as tecnologias, pois que seja, né? Ou seja, somente para aprender, terminar ali um ensino médio, não quer ir para a faculdade, mas quer trabalhar, então, que seja, para ele aprender, porque no mercado de trabalho, eles vão precisar dessas tecnologias, né? Até um caixa de supermercado precisa saber utilizar a tecnologia de certa forma. Então, hoje, é necessário formar os alunos para utilizar essas tecnologias, seja para fim de aprendizagem, né? no campo educacional, ou até mesmo, como a BNCC também trata, seja na atuação dele enquanto cidadão na sociedade. Certo. Obrigado, pessoal, pelas contribuições. Queria agradecer a participação da professora Deise no nosso evento. Queria pedir também para as pessoas que estão inscritas no evento ficaram ligadas na programação, que hoje já é o nosso último dia de evento. e às 10 horas a gente retorna, pessoal. Obrigado. Tchau.